Vem brincar comigo, vem. Alexandre Maria. Bora ver aqui, gente, um vídeo lá do Barucin. Porque é impossível ou quase derrotar o Subaru, tá? Bora ver aqui naquele vídeo. Chama em 3, 2, 1. Apera aí, ó. Opa, bom. Eu tô ligado que vocês que assistem o canal curtem muito o anime ReZero. Essa temática de viagem temporal, mistério, fantasia medieval é muito da hora. Só que eu também sei que muitos de vocês ficaram bolados com o Subaru no início. Pelo menos até aquela parte que ele surta na seleção real, né? E não só a atitude dele doente de fazer aquela puta cagada na frente da mina que ele gostava. Ele ainda deixou grande parte dos fãs puto no famoso episódio 18 também. Mas enfim, teve uma grande galera que não curtiu tanto ele assim. E acabou popularizando ele ser um personagem merda na internet. E eu não culpo a galera. Nos primeiros episódios, ele era pra ser daquele jeitão mesmo. E com o tempo, ele ganhou mais desenvolvimento. E a gente pôde ver que ele era muito mais profundo. Ai, que susto, garoto. Caraca, que susto. Não, quando não é o pessoal... O que tá fazendo? Vai, buuuu. Uuuu. Uuuu. Seu vacilão, vai pra lá. Dá uma sustação. Fazer um protesto. Fazer um protesto. O garoto, não, para, para, para. Não, filho. Tá, chega, filho. Vai pra lá, vai, vai. Vai, vai. Fecha a porta. Cara, que susto, cara. Meu Deus do céu, do nada. Meu Deus. Quando não é... Mano. Quando não é vocês, é o Guilherme. Vou te contar aí, ó. Tá vendo? Que fofinho. O que a gente imaginava. Galera, entendam. Re Zero é uma aula de desenvolvimento de personagem. E com o tempo, não foi só o desenvolvimento do Subaru que a gente viu que é foda. Mas também a sua determinação. O Subaru com o tempo foi construindo a sua determinação. E ficou tão forte que é impressionante como é que ele age em alguns momentos. Tem hora que nem eu teria a coragem que ele tem, mano. Mas como assim, Baru? Subaru apanha até pra ladrão. Não, tô ligado. Só que a força dele não vem da força física. A força dele é mental. Essa força dele é tão forte que chegou um ponto dele passar por coisas que ninguém no mundo passaria. Nem mesmo outros protagonistas de anime, véi. E essa força mental dele, eu chamo de determinação. Juntando essa determinação incrível dele com o poder que ele tem, que é o Retorno Através da Morte, se torna praticamente impossível ou quase derrotar ele. E é isso que a gente vai ver hoje. Mas derrotar o Subaru é fácil. Várias pessoas já mataram ele. Na verdade, não. Derrotar e matar são coisas totalmente diferentes. O que eu tô propondo aqui é derrotar o moleque. Deixar ele totalmente sem ação. Tirar ele da jogada de vez. Isso significa que é fazer com que ele mesmo tendo o poder de voltar no tempo, ele não consiga fazer mais nada. Isso é derrotar de vez. E eu vou mostrar pra vocês que não dá pra fazer isso. Eu tô ligado que vocês estão cansados de ver o maluco morrer, né? E quando ele volta, ele arregaça o inimigo na outra vida, mano. Muita gente aí fala que o cara é um bosta, mas vocês vão ver que tanto o poder dele quanto a determinação dele são muito foda. Mas eu tô ligado também que quem tá vendo esse vídeo também tem uma determinação muito foda e vai até se inscrever no canal. Eu tô ligado, véi. Eu tô olhando pra você agora. Mas beleza, bora lá ver alguns motivos do porquê ele é invencível. Vai lá pra mim. Agora que eu sei que as pessoas que eu conheci vão morrer, eu não posso ignorar isso. Depois que o Subaru morreu algumas vezes, antes de salvar a Emilia, ele começou a se questionar se era bom pra ele ou não ficar repetindo toda aquela desgraça. Ele tava pensando em desistir de enfrentar a Elsa e tudo aquilo de novo. E galera, isso é totalmente normal. Um ser humano normal pensaria isso. Você que tá em casa, pensaria isso. O Subaru já pensou em desistir várias vezes na série. Os nossos instintos prezam pela nossa própria sobrevivência e bem-estar. E o Subaru demonstrar pra gente esse comportamento é totalmente humano. Se você em casa soubesse que morreria sempre que fosse pra algum lugar, você iria de novo? Eu acho que não, véi. Muito difícil. E o que é mais foda em ReZero é que o Subaru, ele se questiona isso. Não é aquela coisa de herói de anime que o cara vai pra morte e foda-se, né? O cara realmente pensa como uma pessoa normal. É o mundo real, véi. Será que eu não devia desistir disso e viver a minha própria vida? Só que logo depois que ele pensa isso, vem outro pensamento na mente dele. Eu sou o único que posso impedir isso. E realmente, ele era o único que podia impedir a morte de inocentes. Ele era o único que sabia o futuro. Afinal, ele consegue voltar no tempo. Ele tinha o destino da vida da Emilia e dos caras do barraco na mão dele. Se ele fosse embora, todo mundo morria. Por isso que ele decide ir pra lá e salvar a galera. Claro que, né, ele também tava apaixonado pela Emilia. E isso acabou potencializando essa decisão. Mas ele fez a escolha certa no final das contas. Ainda bem, né? Senão a cidade inteira ia virar um picolé gigante. Mas aí vocês me perguntam, se a determinação dele é incrível, Por que que ele quis desistir várias vezes disso tudo? Bom, o motivo disso é porque eu tô comparando ele com uma pessoa normal. Todo mundo fala que o Subaru é um merda. Mas se você fosse passar tudo que ele passou, você não ia aguentar. Ninguém passaria por aquilo duas, três, cinquenta vezes. O Subaru é um dos personagens mais humanos que eu já vi em uma obra. Apesar dele ser besta às vezes, ele pensa como uma pessoa normal pensaria. Ele tem medos, tem ambições e tem ideias. E a determinação dele não foi criada do nada. Ele foi aos poucos construindo ela na história. E é verdade, em várias vezes ele quis desistir. Várias. E como a gente sabe, a Ren e a Emilia ajudam ele sempre. Mesmo sem saber 1% do terror que ele passa a cada luta. A gente pode dizer também que uma das coisas que torna o Subaru invencível é a Ren e a Emilia. Vira e mexe, o cara tá lá todo fudido psicologicamente. Aí vai lá as duas, dá o colinho pro cara e o cara volta com sangue nos olhos, mano. Pra que beber se tem o colinho da Ren, né, mano? No arco 6, que é o melhor arco, por sinal, foi o fundo do poço pro Subaru. Ele tava sem memórias, as pessoas estavam desconfiadas dele, tentavam matar ele o tempo todo. Ele tava pronto pra desistir de tudo mais uma vez, quando a Emilia fez acreditar nele mesmo. A Emilia contou pra ele tudo sobre o que ele tinha feito. Sobre todos os feitos fodas que ele tinha feito. Mesmo ele não lembrando de nada. Isso fez com que ele recuperasse a confiança nele mesmo. E a motivação dele tava mais alta do que nunca. Mesmo sem saber de nada do que ele tinha feito, ele enfrentou a torre. E se combinar essa determinação foda que ele tem com o retorno através da morte. Mano, o cara vira uma máquina, velho. Sério. Mas por que que esse poder, em específico, comba muito bem com o Subaru? Vamos ver. Eu ganhei a habilidade de dar saltos temporais, mas isso só é ativado quando eu morro. E a condição de uso disso é tão clichê. Sério, eu acho o poder do Subaru um dos mais cheatados de todas as obras que eu conheço. Esquece de destruir cidade, destruir planeta e o caramba. Você tem o poder de simplesmente manipular o destino em níveis globais, mano. Isso é muito roubado, velho. E se combinado com o fato de que quase ninguém sabe sobre a existência desse poder. Acabou, mano. O cara é um deus. E se a gente analisar a fundo, quase ninguém mesmo sabe que o Subaru pode voltar no tempo. As únicas pessoas que sabem é o próprio Subaru. A Sattela, que deu poder pra ele. A Echidna dos Testes. A Rui, que entrou no corpo dele. E no máximo, o Rosalman. Mas só por cima, né? Mas ninguém sabe sobre o poder dele. Imagina se ele pudesse escolher os checkpoints ainda. Meu Deus do céu. O negócio ia ser chitado demais. Isso daí é que eu fiquei pensando, mano. É muito roubado mesmo se ele pudesse escolher. Olha, poxa. Aquilo dali aconteceu, eu acho que daquele jeito ali que aconteceu, eu acho que não é legal. Então deixa eu morrer aqui e voltar pra aquele ponto ali e fazer diferente pra poder acontecer da forma que eu quero. Se ele pudesse fazer isso, mano. Realmente eu quero ser um deus. Se você é inimigo do Subaru fora esses, por mais que você seja muito mais forte do que ele, ele ainda vai ganhar de você alguma hora. Apesar dele ser fraco, o poder dele é totalmente desbalanceado. Imagina você conseguir manipular a ordem dos eventos de forma que, dependendo de como você fizer, é impossível alguém te derrotar. Ainda mais se o gatilho pra você voltar no tempo seja a sua própria morte. Mesmo que você morra, você ainda consegue voltar no tempo e impedir a própria morte. E ele consegue fazer isso porque quando ele morre, ele retém as memórias da vida anterior, na nova vida dele. A maior força do Subaru é a mente dele, só que também é a maior fraqueza. O preço pra você conseguir usar esse poder é a sua própria morte. E convenhamos, morrer dói bastante. Claro que existe maneiras de você conseguir voltar no tempo sem doer tanto, né? Afinal, o Subaru pulou do penhasco lá e ele morreu na hora. Só que não é sempre que ele consegue fazer isso. Querendo ou não, o Subaru morreu de formas muito doloridas. E quem viu o vídeo da dor do Subaru sabe muito bem do que eu tô falando. Só que mesmo a morte sendo, entre aspas, o pagamento pra você conseguir voltar no tempo. O próprio Subaru do Arco 6 falou que esse poder é tão assustador que mesmo que o preço seja a morte, dependendo da situação, vale a pena. Porque esse poder é muito assustador de forte. Dependendo do objetivo e da motivação, nem mesmo a morte é um preço tão alto pra se pagar pra você voltar no tempo e refazer tudo. E esse poder fica mais forte ainda quando o seu adversário não faz nem ideia que você pode fazer isso. Resumindo, o cara só pode derrotar o Subaru se ele souber que o Subaru pode voltar no tempo. Fora isso, não tem como. Por exemplo, imagina as pessoas que tão vendo o Subaru fazer tudo aquilo no último loop dele. Se ele derrota um monstro ou uma pessoa de prima, os caras vão pensar que ou ele é muito foda ou ele é um profeta. Porque na visão deles, é a primeira vez que o Subaru tá fazendo aquilo. A questão é que ninguém sabe que é a centésima vez que ele tá fazendo aquilo. Quem joga muito Dark Souls sabe muito disso. Na primeira vez que você enfrenta um chefe novo, você acaba levando um sacode. É normal. Mas quando você enfrenta ele pela vigésima vez, você desvia dos golpes dele brincando. Só que na visão do chefe, é tipo isso. Caralho, como é que esse cara tá fazendo isso? É a primeira vez que a gente se vê. Cara, pior que tem um filme assim também, cara. Mas como sempre, eu não vou lembrar o da merda do nome do filme. Mas ele fez até um dos antagonistas lá dos Vingadores. Aquele que até chega a lutar contra o Capitão América no elevador. E em Wakanda também, ele vem com aquela armadura lá. Eu esqueci o nome dele nos Vingadores. Mas no filme também eu esqueci. Só que no filme ele é tipo o Subaru. Tá ligado? Ele morre e volta pra aquele ponto de onde ele morreu. Tá ligado? Tipo, ele volta lá do iniciozão mesmo. Então o cara, ao contrário do Subaru, que ele não tem uma ordem específica pra quando ele morre voltar. Tipo, ah, ele voltou pra esse ponto aqui. Mas depois ele pode voltar num ponto um pouco mais à frente. Ou então um ponto mais atrás. Não. Desse cara, desse filme, não. Ele volta literalmente do ponto que ele morreu. Então ele gravou literalmente tudo que tinha que fazer. Eu só esqueci o nome do filme, cara. Se eu lembrar, eu falo pra vocês aí. Mas, cara, o filme é muito mau. Chega uma hora que ele vai enfrentar uma menina que ela é muito, muito, mas muito habilidosa mesmo com espada. O cara vai com bazuca, vai com arma, vai com metralhador, vai com tudo e ele não consegue acertar a garota. E ele vai manjando os golpes dela. Chega uma hora que ele pega a espada também e começa a matar ela. De boa. Por quê? Porque ele viu tantas vezes que ele gravou o padrão dela. Tá ligado? Achei muito da hora o filme. Eu só esqueci o nome agora. Que droga. Não tem ideia que ele consegue voltar no tempo. E se você abusa disso, puta merda, não tem como alguém ganhar de você, mano. Esse poder é basicamente você ver o futuro. Ah, mas é só fazer ele morrer tanto que ele fica louco e não luta mais. Beleza, mas como é que você vai saber disso? Tipo, não tem como, véi. A gente sabe disso porque a gente assiste ele morrendo e voltando. Agora, imagina alguém que é daquele mundo. Os caras não fazem nem ideia, mano. E tentar um viajante temporal desse tipo é muito complicado porque dependendo da vez que ele te enfrenta, ele já sabe até no que você vai pensar em fazer. Antes mesmo de você pensar nisso. Vou bater nesse moleque. Ah, você vai me bater, né? Ué, como é que ele sabe disso? Ah, foda-se. Vou sacar minha faca. Não saca essa faca não, pô. Senão eu vou chamar o Reinhard, hein? Ah, mas o Reinhard nem tá na cidade. Ele tá na cidade. Banana. Eita porra. E pra quem lembra da Rota da Ganância, aquela rota foi onde a gente viu o potencial máximo do Subaru em relação ao poder dele. Ele morreu tanto que ele sabia o que cada pessoa da área da Mansão Matters ia fazer no santuário. Ele manipulou tantos eventos que ele conseguiu até fazer o Reinhard ser servo dele, mano. Sem nem o cara perceber. O Subaru conseguiu fazer um deus trabalhar pra ele. Tô falando, mano. Esse tipo de viajante temporal é extremamente problemático de enfrentar, mano. Dependendo da motivação do cara, ele tá a 200 passos na tua frente. E não tem como você derrotar ele. Ele só continua superando o custo da morte por causa das pessoas que ele ama e quer proteger. Que são a Reinhard, a Emilia e os outros. Essa é a motivação dele. As coisas vão ser assim. Não me invocaram pro mundo paralelo? Onde é que enfiaram meu papel de protagonista? Ok. Esse motivo é bem óbvio do porquê ele seria invencível. Como é uma história, a gente quer ver o começo, meio e fim. Não dá pra ter uma história quando o protagonista simplesmente morre e pronto. Se ele é derrotado pra sempre, a história basicamente acaba. Não tem mais aquele feeling de ser o cara que era o centro da trama. A não ser, claro, que a história seja muito bem construída e sobreviva sem o protagonista. Mas mesmo assim, é muito difícil. Um exemplo disso é o próprio Death Note. Muita gente que depois que o Ellie morreu, os caras droppou. Ah, não tem mais história depois que o Ellie morre. Entendeu? Pois é. É muito foda o anime. Não, e assim... Death Note eu assisti umas 6 vezes, eu acho. E tô querendo assistir de novo. O anime ele é muito bom. Mas realmente depois que o Ellie morre, eu acho que ele morre no 25 ou 26 do episódio. Fica sem graça. Tipo, perde o padrão pra caraca. Os caras meio que perdem a mão com o Kira, inclusive. Porque, tipo, matou o cara que batia de frente literalmente com ele. O único que conseguia era inteligência o suficiente pra bater de frente com o Kira. Tá ligado? Aí depois vem aqueles dois lá e tal. Enfim. Sem graça. Sem graça. Realmente, eu quase... Eu só não dropei. Eu só não dropei que eu queria ver o final. Mas depois que eu vi o final, quando eu assisti as outras vezes, eu acho que eu só assisti até o episódio 25 mesmo. 26, eu não lembro agora. Que foi quando o Ellie morreu, tá ligado? Anime, só que os caras droppou depois que o Ellie morreu, mano. Mas Baru, o título do vídeo tem ou quase. O que daria pra fazer? Boa, pequeno Pedrinho. Vamos lá. Vamos assumir que você é inimigo do Subaru e sabe que ele pode voltar no tempo. Por sorte, a Sátela tava dormindo e não percebeu que você sabe sobre o poder dele. O que daria pra fazer? Eu só consegui ver duas formas de derrotar ele. A primeira forma seria apagando a memória dele. Se a gente assumir que ele mantém as memórias da vida anterior e leva pra outra vida depois, a gente pode, sei lá, usar a autoridade da Gula e apagar a memória dele. Na teoria, mesmo que ele volte no tempo, ele voltaria todo sequelado sem lembrar de nada e não ia fazer mais nada contra você, porque basicamente ele não lembra de você. Só que como eu disse anteriormente, o Subaru perdeu a memória no Arco 6 e conseguiu recuperar. Só que ele só conseguiu recuperar porque ele tava na torre e lá dava pra ter acesso às memórias dele de novo. Imagina se a Gula pega ele na capital. Já era, tá ligado? O cara tá muito longe da torre. E até ele perceber que ele tinha que ir pra torre pra recuperar, mano, acabou, tá ligado? Acabou. A segunda forma seria deixando ele num estado vegetativo. Se a gente induzir um coma nele roubando o nome e as memórias, ele não morreu e tá só dormindo. Sendo assim, não tem como ele fazer uma versão dele mesmo voltar no tempo e te atrapalhar em outra linha temporal. A menos que ele esteja a 20 passos na sua frente e já saiba que você vai tentar fazer isso. Aí, aí fudeu. Só que é aquela coisa, né, rapaziada? Como os bispos da Gula já morreram, não tem como essas duas formas rolarem de alguma forma. No Arco 6, mesmo o Subaru tendo perdido as memórias, ele conseguiu recuperar depois. E mesmo que ele não recuperasse, ele podia até se tornar algo pior aqui, né? Foi na rota da Gula lá que ele matou todo mundo. Ah, mas e se matar as motivações dele que é a Renha e a Emília? Mano, não faça isso de jeito nenhum, velho. O cara vai voltar com sangue nos olhos e vai te arrebentar na outra vida. Um salve para os novos membros. Muito obrigado ao Danieri, Leonardo, Diogo, TG Lucas, Gabriel, o nome do usuário é Inválido, Marcos, Alune, Watts, Rick e Mad. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Mas e aí, qual a sua opinião sobre esse assunto? Deixa aí nos comentários. E mesmo se tudo der errado, você ainda pode recomeçar do zero. Muito bom. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o vídeo aí sobre ReZero. Mais um vídeo aí sobre ReZero lá do canal Barus... 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 Barussozinho. Bom, já sou inscrito no canal dele aqui. Agora, deixar um like para poder ajudar o camarada aí. E, mano, é isso, cara. Eu não tenho mais o que falar sobre ReZero, né? O que eu já tinha para falar, já falei, né? O anime, ele é bom. Não é uau, mas ele é bom, tá ligado? Esse conceito de volta no tempo, ele é top, tá ligado? E, principalmente, essa questão aí da morte dele... Tipo, eu acho que eu já vi uma vez o... Na época que eu assisti a Cronosfera, ele falando sobre isso, né? Que, tipo, ah, pô... Ah, é só morrer e pronto. Mas, caraca, vai doer, meu irmão, para você morrer ali. Dependendo de como você morrer, é claro. Tudo bem que ele estava ali no mundo medieval, mas se fosse nesse mundo aqui, eu acho que seria até mais fácil. Ele poderia dar uma de persona e pegar uma arma e isso. Ao invés de invocar um persona, ele poderia só se invocar em outro lugar. Em outro tempo. Mas, enfim, mano, o cara, ele realmente é a determinação em pessoa. O cara, ele é um maluco que, mano... Eu não conseguiria fazer o que ele faria. Vocês, provavelmente, não conseguiriam. Tá ligado? Vocês iam ficar doidos. Eu acho que eu ficaria doido. De tantas vezes que eu tivesse que morrer. E da forma que eu morresse, também, vendo as pessoas também do meu lado morrendo também. De várias formas, tá ligado? Me lembro até um pouco do String Gates, também, que eu cheguei na parte que o cara meio que vê a menina lá morrendo toda hora e ele fica voltando pra tentar impedir. Mas, enfim... É quase como se fosse inevitável os acontecimentos. Tá ligado? Mas só que, no caso dele, ele pode, dependendo das escolhas que ele fizer, fazer acontecer diferente, mas meio que inevitável algumas coisas. Sei lá. Mas é isso. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Espero que você tenha curtido o meu reaction. Vou ficando por aqui. Só aguarde mais vídeos. Até a próxima. E valeu! Aos problemas da vida não se deixou cair. Hoje ele brilha em luz própria. Com respeito, amigos e família.